Essa é uma questão bastante paranoica, obsessiva, do lado dos homens que estão completamente tomados pela questão fálica, né? É isso, né? Essas mulheres mentem quando amam, quando gozam, né? Isso é quase como obsessão. Então, é tomado nesse olhar todo fálico, na regra fálica, na normatividade fálica, como a mentira, né? A mulher mente quando ela diz a verdade. A gente precisa lembrar que até pouco tempo, não é só a época do Machado, né? Até pouco tempo atrás, a gente absorvia crime em defesa da honra, né? A gente pode pensar que a nossa sociedade ainda vive, né? Um ambiente e uma narrativa de culpabilização da mulher, né? Ah, ela foi abusada porque ela estava com uma roupa insinuante, né? Essa lógica, ela perdura, ela persiste, né? Então, a gente vive ainda num tempo em que esse universo, essa abertura, né? Que o discurso feminino pode fazer em relação ao amor ou desejo é tratado como inconveniente, mentira, marginalizado, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode? Dá um comentário. Pode? Dá um comentário. Vocês conseguiriam, assim, traçar, se é possível se traçar uma linha de raciocínio de alter ego do Escobar para o Bentinho? Porque o Bentinho é frágil, né? Ele é completamente frágil em relação à força da natureza que é a captura, né? A captura indomável, né? No sentido natural do ser, é indomável para o Bentinho. E Escobar, ele percebe em Escobar esse alter ego? É possível se fazer uma leitura por menos? Eu digo que sim. Eu acho que Escobar, ele é a possibilidade, inclusive, né? Do Bentinho aceder à posição masculina, né? Escobar é, de algum modo, a referência ao masculino que Bentinho precisava ter, né? E por isso, ele é, ao mesmo tempo, amado e odiado. E talvez por isso, também, ele fantasiasse, né? A questão da captura com o Bentinho, na forma de traição. Quer dizer, ele não tem acesso à fantasia, né? Mas ele tem acesso ao ciúme. O ciúme entra como se não deixasse passagem para que ele acessasse a fantasia que talvez ele tivesse, por muito inconsciente, do Escobar com a captura. Isso é uma leitura, gente, porque é um livro, né? Uma literatura que abre para várias leituras, várias interpretações, né? Essa é uma interpretação possível. É, inclusive, o do ciúme como uma projeção homossexual. Sim. O que está lá no Freud, né? É como se esse ciúme do Bentinho com o Escobar reproduzisse aquela questão freudiana, né? Na afirmação, eu o amo, né? Ali ele revira, né? Não, eu não o amo. Ela o ama, né? O suposto amor de Capitu por Escobar, como uma projeção do próprio amor, né? De Bentinho. Que, aliás, né? Isso não... A gente não precisa tratar disso no sentido mesmo, né? Da questão da homossexualidade como escolha objetal, mas como uma identificação necessária, né? Um homem, ele precisa amar um traço masculino no outro do homem, né? Então, essa homossexualidade estrutural na constituição da masculinidade, ela está presente, né? Porque, como eu disse, como eu digo, né? Nós não podemos nos fundar senão a partir de um outro, né? Então, é preciso receber essa referência, esse traço, né? De um outro, né? Então, é muito comum que na adolescência, né? Haja aquelas amizades, né? indestrutíveis, né? Entre dois meninos que se amam, se amam porque eles se constituem como homens, né? A partir da referência de um do outro, né? E isso é ambiente de ódios, rivalidades, ciúmes, brigas, né? É assim, são elementos que vão comparecer na amizade. É impressionante. Tem quantos amigos que permanecem amigos numa idade mais avançada e vão conversar sobre os episódios, né? Da amizade da adolescência, vão relatar tudo isso, né? A questão do ciúme, a questão da inveja, a questão daquela amizade que não pode ser maculada. A fidelidade, né? Talvez daí resulte um pouco essa perspectiva masculina sobre a fidelidade, né? Porque um homem pode até admitir que a sua mulher não seja fiel, mas o amigo, de jeito nenhum. É, com certeza. Agora, o Freud, ele observa muito essas questões também que a gente tá tratando aqui, muito nos casos de paranoia, né? Isso. Então, por exemplo, essa gramática do amor, né? Que o Abílio trouxe, não sou eu que o amo, é ela que o ama, quer dizer, por exemplo, a gente pensar, né? Bentinho raciocinando. Ela, ela escolheria ele, né? O amigo, né? Jamais. Então, não sou eu que amo o meu amigo, é ela que ama. Quer dizer, então, nessa gramática do amor, o Freud, ele percebe isso na paranoia. Porque o paranoico é que fica muito ameaçado em enxergar a consciência dele que ele ama um amigo, né? E que ele até tem alguma atração sexual pelo amigo. Por que não? Porque eu vou deixar, porque vocês estavam comentando a respeito dessa nomeação, até mesmo antes do ser, né? Do ser enquanto ser. Antes de ouvir. E o bendito do estante, ele, nós temos as informações da dificuldade da gravidez, de como o próprio, a própria promessa, né? Caso a gravidez dele se torna padre, e como ele é todo o tempo descrito como frágil. Sim. E é o oposto de Capitú, e depois de Escobar, é exatamente aquele que seria, aquele que talvez estivesse em pé de igualdade com essa força da própria Capitú, né? A questão da força da Capitú no próprio olhar, né? Os olhos de ressaca, né? Que é lindo isso, né? É lindo isso, né? Isso é de uma beleza, né? Capitú, os olhos de ressaca... As imagens poéticas, né? Porque não só ele era um... Um olhar público. É, o Machado, ele tinha essas lentes analíticas, né? Para poder observar essa alma boa, mas ao mesmo tempo também muita poesia na escrita, né? Que é de uma beleza, né? O texto... As imagens poéticas. As imagens poéticas, ele constrói imagens poéticas lindas, né? Migros... Voir... Coéticas... Quéticas, ISS... Peio...